100 milhões de reais Mas já dá a força aqui Que eu tô pedindo no final E a galera às vezes não chega no final Então já dá o like e se inscreve Valeu garoto, brigadão Tamo aí Cara, eu mostrei pra minha ex-mulher Que ia gravar com você Eu caso com esse cara Eu falei, o cara já é casado Eu sou casado com mulher braba ainda Braba ainda? Ah, então a Aline dançou Cara, você tem gêmeos, né? Tenho gêmeos, Marcelo e Matheus Cara, você vai conversar hoje com o cara mais Desligado Assim, eu acompanho muito pouco política Eu vou consumindo o que Todo mundo vai falando Mas eu sou um cara Que eu acho que eu desencanei Desacreditei Desacreditei Na minha cabeça eu não sei mais se tem cura o Brasil Então você tá no 50% Então eu não sou o 10% Tá no 50% Cara, você acha que Você que tá ali no meio No dia a dia Acha que tem como isso mudar? Tem que ter Senão eu tô no lugar errado Tá, mas Mas não é rápido Cara, não é rápido Não é fácil Tá uma confusão Essa sensação que você tem Ela foi construída ao longo de décadas no Brasil Existiu uma desconstrução Das instituições Não só da política Da política do judiciário Da polícia Isso interessa A um certo grupo Sim Tem um certo 2% Que quer que ninguém acredite em nada Pra que ninguém corra atrás de nada Que a galera fique mansa ali Tranquilo Que é o meu esquema Que eu tipo Cara, o que vai mudar de fato Na minha vida? Pode mudar Imperceptivelmente O preço da gasolina Aumenta Você não vai deixar de colocar Porque eu tenho que vir aqui Você vai colocar igual Mas a longo e médio prazo muda A longo e médio prazo muda E afeta muito a tua vida O que eu faço lá O que eu deixo de fazer Não vai te afetar hoje Mas, por exemplo Pedágio no Paraná Mais 30 anos de pedágio Os caras deram um jeitinho De manter do jeito como tava Deixa como tá Pra ver como é que fica Ah, não muda nada Muda São os próximos 30 anos da tua vida Pagando pedágio Ah, mas eu vou duas vezes pra praia Não me importo Isso Ah, você não se importa De pagar duas vezes pra praia Mas o caminhoneiro Que trouxe a sua comida Ele paga todo dia O industrial que vai produzir Que ele importa a matéria-prima Paga todo dia Então, esse preço do pedágio Que é uma coisa que parece boba É uma das coisas que mais pesa No bolso hoje Do paranaense da economia Então, a política Quando ela é bem feita Você não percebe ela Ah, legal Quando ela é mal feita Os efeitos são Devastadores É visível Exatamente E você é do Me explica uma coisa Vamos lá PMDB virou MDB MDB Por quê? Isso foi curioso Me explica Era MDB Era MDB Era MDB Lá atrás Na época da Arena Movimento Democrático Brasileiro Era o pessoal A favor Da democracia Contra o regime militar Entendi E daí Quando regularizaram Os partidos no Brasil Todo partido Tinha que ter o P Na frente Ah, entendi Então era PDT PT PC do B PMN PSDB Sempre com o P Partido Social Democrático Aí os caras mudaram isso E você que trabalha Na área de marketing Já tá falando Você não acredita em partido Você não acredita em política Então tira o P Que é mais fácil Da galera digerir Vira um movimento Democrático Brasileiro Tira o O PFL Chama de Democratas Pra o pessoal esquecer Lá do Arena E do PFL Chama de Democratas Que é o nome mais bonito É mais fácil De vender o produto Mas é mais ou menos Como você chegar em casa Depois de uma corrida Suado Acabado Trocar de roupa E não tomar banho O cheiro é o mesmo É que legal Me explica uma coisa Agora nessa polarização Esquerda e direita Tá tudo Eu acho isso idiota pra cara Desculpa É muito Não tem meio termo Não tem meio termo E é uma coisa incrível Porque ninguém sabe O que é esquerda O que é direita Eu sou um cara Que sei muito pouco Por exemplo Eu sei que Na minha cabeça Bolsonaro direita Lula esquerda E a treta tá aí Seria ótimo Se fosse simples assim Na minha cabeça É isso Se vende na internet Isso é hoje E o que seria direita PFP Tradição, família e propriedade Isso é direita Isso é extrema direita Isso é beirando O nazismo Beirando os integralistas É uma loucura Direita teoricamente São os caras Que defendem o mercado A economia liberal Hoje Isso seria um pessoal Mais à direita Né Pessoal à esquerda Seria o pessoal Que defende O social Não o popular Tem uma diferença Muito grande Que as pessoas Precisam entender Entre populismo E um governo social Um governo populista O Bolsonaro É um governo populista Ele é um governo Que joga pra plateia É um governo Que joga pra plateia Foi na campanha Era o showman Exatamente Então É um governo Que joga pra plateia Que não tem programas De crescimento econômico Que não tem programas De geração de emprego Industrialização Mas joga com o populismo Então hoje Esse pessoal Que se acha de direita No Brasil Não sabe o que é direita É uma coisa muito engraçada Às vezes Quando muitos São centro-direita Ah, o mercado O mercado Cara, eu vejo Um negro Que não tem um real Pra jogar no mercado De ação Preocupado com o Bovespa Não dá pra entender isso Então Como a gente acabou Com o SPB Eu sou do tempo Do SPB Você Deve ser do tempo Do SPB também Do pessoal que tá aqui Que a gente já não é Que é a Organização Social Política Brasileira Tiramos o SPB Das escolas Porque era um resquício Da ditadura Querer obrigar A ensinar o que era Estado Porque ninguém devia cuidar Do que era política Então as pessoas se perderam Então hoje o cara Que acha que ele se diz de direita Porque ele é contra o PT Porque o PT era corrupto Mas o que tem a ver O PT ser corrupto Ou o PT não ser corrupto Com esquerda e direita É, porque isso aí É o idealismo Como é que é o nome? O que seria isso? Seria uma ideologia Ideologia Desculpa Ideologia Então são coisas Completamente diferentes Então as pessoas Se perderam nisso aí E estão usando isso Sem saber muito bem O que é Virou essa Virou uma bagunça Virou Virou O que a rede social Conseguiu trabalhar Na bolha, né? Sim E todo discurso Um bom discurso De um bom político Tem que ter bandido e mocinho Me explica isso aí Fiquei curioso Se fizer um discurso Que não tem bandido Não tem mocinho Ninguém prestou atenção Então Como é que você Une Uma galera Você cria um inimigo Em comum Os Estados Unidos É mestre em fazer isso Você cria E aqui no Brasil Criaram o inimigo Do comunismo E sério Tem gente que acredita Que o comunismo Era uma ameaça Aqui no Brasil Que o Brasil Ia virar um país socialista Que a Venezuela Era comunista A Venezuela Não era comunista A Venezuela era Anti-americano Que tinha um problema Lá de política Geopolítica Com petróleo Mas não dizem que lá Era bem É Cuba Que o bicho pegava Cuba tem um Pseudo comunismo Pseudo socialismo Com uma ditadura De esquerda Durante muito tempo Do Fidel Mas Cuba É algo Quem não conhece Quem tiver oportunidade Tem que conhecer Porque é É difícil você entender Cuba Sem você pisar lá Os caras tem tudo E não tem nada Ao mesmo tempo Agora Por que Cuba é pobre? Porque é uma ilha Pequenininha Que não consegue Produzir nada A não ser cana de açúcar Porque não tem Nem território Para produzir as coisas Que sofre um embargo Dos Estados Unidos Onde ninguém pode Trabalhar com Cuba Ninguém pode Comprar de Cuba Ninguém pode Vender para Cuba Então a pobreza lá Não é Pelo comunismo É por um embargo Que já perdeu O seu lugar moral Na história É um absurdo Esse embargo Contra uma população Que poderia estar Muito melhor hoje E vivendo Dentro do seu regime Ou escolhendo O seu próprio regime Mas ela está presa Naquele regime Por causa desse embargo Americano A um povo Com um problema Que estiveram Contra os americanos Há quase um século Atrás Mas lá É um povo Que passa a necessidade Não é Ou isso não é Isso só vendo lá É um boato Quando a União Soviética Quebrou Para trás Aquele rompimento Da União Soviética Passou muita necessidade O pessoal lá comia Não conseguia comer pão Com maionese Porque a União Soviética Bancava Então nessa época O pessoal passou Muita fome Hoje em dia Não tem fome Mas tampouco Tem fartura Por isso que eu te digo Eles tem tudo Mas não tem nada O cara é engenheiro Químico E não tem uma planta Para trabalhar O cara é Fez o melhor curso De medicina do mundo Não tem um hospital decente Não tem um hospital decente Com tecnologia de ponta Para trabalhar Então é um embarco Um tempo a Venezuela Cuidou de Cuba Quando o petróleo disparou A Venezuela investiu em Cuba Os hotéis que tem lá Acho que são de redes espanholas Mas é uma complicação ainda Essa barreira que a gente tem Desse fechamento americano E do fechamento cubano também Os dois lados aí Se fecham É um problema seríssimo Tinha um problema de prostituição Muito grande na ilha Por causa das dificuldades Então Cuba é algo a ser estudado Não dá para você tomar uma posição E dizer Ah é assim porque é comunista Ou é assim porque os Estados Unidos Fechou Os Estados Unidos fechou Arrebentou com os caras E os caras continuam arrebentados Por causa disso Voltando aqui para Concerto Para o concerto do país Qual você acha que seria O melhor caminho? Cara Qual é o caminho? Porque todo mundo tem um caminho Porque é a proposta do político Sim Tem o caminho Qual é o caminho? Ah melhorar a educação? Não Qual o caminho real? Porque é tudo genérico Então se você melhora a educação Você já melhorou o país como um todo Sim É a minha opinião Ponto Um povo que sabe ler E interpretar o texto Saber ler não é o suficiente Sim Um povo que sabe ler Interpretar o que ele está lendo E depois formar A sua opinião E Em cima de uma fundação De conhecimentos Ele busca o que ele quer Um povo que só sabe ler É o povo que acredita No tiozão do Whatsapp É Só ler Só ler a Só ler a manchete Que é muito É muito A proporção é gigantesca A manchete diz uma coisa O texto desmente a manchete Mas o cara já está reafirmando a manchete Como se fosse uma verdade absoluta E já espalhou isso aí É rodo Então a educação é sim O único caminho Curto prazo É A curto prazo A educação é médio e longo prazo É Mas é o único caminho Curto prazo É você Perder o preconceito Que você tem Com a minha laia Não tenho preconceito Todo mundo tem preconceito Com o político Não Se teu filho virar pra você e falar assim Papai é você político Filhos Eu não tenho nada contra político Mas também não tenho nada a favor Pra mim é Mas veja Isso é um preconceito É um preconceito Então se você perde o preconceito Com o político Mas não estou dizendo pra você Começar a acreditar em político Mas se você perde esse preconceito Começa a acompanhar a política Como um todo Entender o que faz o vereador Entender o que deveria fazer o prefeito Entender o que faz o deputado O governador O federal O senador Começar a cobrar um pouco mais Escolher um pouco melhor Os seus representantes Começa a mudar O que deveria ser ensinado na escola Devia Uma matéria obrigatória Inclusive Não a ideologia política Mas o funcionamento Da organização O que é um vereador O que é um deputado federal Estadual Tinha que ter na escola E daí se você consegue isso Quebrar esse preconceito Começa a acompanhar Escolher melhor Já estamos num bom caminho Agora qual é o problema da política Não você político Eu odeio política Eu odeio política Eu acho que o sistema é foda Mas a galera fala isso O sistema não O cara fala não Você pode ter a melhor intenção do mundo Você vai chegar lá no meio Da galera Ela fudeu Essa é a impressão que eu tenho Mas veja É uma força maior lá Mas por que tem uma força maior lá? Porque você não foi Só foi os canárias Sim Entendeu? Então O cara da puta Não funciona nada Então se coloca E ajuda a mudar O brasileiro tem uma Uma Ideia Essa ideia é tua É uma ideia Desculpa se A franqueza Não pode falar Mas é uma ideia derrotista Por que? É a ideia do Alguém tem que fazer alguma coisa Vírgula Desde que esse alguém Não seja eu Tá Então Ah não adianta Se você não tentar Não adianta Mesmo É que nem andar de bicicleta Não sei andar Se você não consumir uma bicicleta Você não vai aprender Tá Mas Não é só A derrota não é só Essa minha impressão derrotista Não é só com o político em si É com a população Eu acho que o maior culpado É a população Mas Nietzsche explica Nietzsche explica Aí é um É um estado Que a gente tem É um pensamento Que a gente desenvolve Né Que é isso aí Que não adianta fazer E a ideia não é essa Alguém tem que fazer isso Que alguém não seja eu A ideia tem que ser Cara Eu vou tentar E vai dar certo E se eu fizer Daí você vai Liderando pelo exemplo Agora concordo com você É fácil mudar? Não, não é Por que que não é fácil mudar? Porque o judiciário É tão corrompido Quanto a política Ah, mas tem o ministério público Que hora você vai botar Isso aqui no ar? É 11 da manhã É a mesma merda Que o judiciário E que a política Nós somos feitos Do mesmo tecido social É a mesma galera É o mesmo país Então não adianta Se dizer Ah, os políticos São corruptos O ministério público É ótimo É a mesma coisa Então Se você não entra Se você não começa A perseguir instituições A cobrar dos juízes Transparência Que sigam a lei A cobrar do ministério público Uma seriedade Mais seriedade E menos espetáculo Cobrar dos políticos Menos espetáculo E mais seriedade Também Aí as coisas começam a mudar E você começa a trazer As boas pessoas Para dentro do sistema Mas é que Antigamente no Brasil Concurso público Era horrível E pagava mal De repente Concurso público Passou a pagar muito bem E as pessoas começaram A passar no concurso público Passava para promotor E ganhava diploma de Deus Passava para juiz E ganhava diploma De senhor dos universos Então era uma coisa Incrível E começou a corromper O próprio sistema Agora ganha muito bem Com todos os privilégios Do mundo Mas o professor Não tem o privilégio Que tem o promotor O professor Não tem o privilégio Que tem o juiz O policial Não tem o privilégio Que tem o promotor Nem o salário Muito menos o salário Então se você não começa A entender o que é o sistema Como ele funciona E começa a querer mudar Só entra Quem não tem interesse em mudar E aí começa a passar Para juiz O cara que quer só o salário Não é o cara Que quer fazer O direito prevalecer Começa a passar Para promotor O cara que quer só o salário Não é o cara Que quer fiscalizar Que quer Processar Inquéritos Fazer investigações É o cara que quer O salário E aparecer na televisão Para ficar famoso É o bozó da Globo Porra, é foda Cara, eu tenho uma opinião também Eu acho E isso Tem aos montes também Político O juiz tem que prestar concurso Estudar Fazer uma faculdade Por que político não? Basta eu me filiar Porque teoricamente Você será eleito E representará uma parte Por populismo Não por competência Ou por competência Teoricamente Como? Você não tem um estudo acadêmico Você não tem experiência Como é que eu estou preparado Para ser um vereador Um deputado Porque o vereador Não entra sozinho No sistema que nós temos hoje Você entra Dentro de uma votação Proporcional Então você está vendendo A ideia Por isso seria importante Partidos bem formados E com ideologias Bem claras Você está vendendo A ideologia do seu partido Então você representa Uma parte da população Que acredita naquela ideologia Você não O voto é proporcional Você precisa de 200 mil votos Para ter uma cadeira Se você tem 10 caras Que fazem 200 mil votos O mais eleito Fazem 20 mil votos Cada um Nenhum deles entraria Mas você junta Os 10 mil De cada um daqueles 20 Dá 200 O que fez 10 mil Mais um É o cara que vai representar Todos os outros Por isso teoricamente Não se exige Para se fugir De um elitismo Mesmo que seja cultural Ou elitismo acadêmico E que todo mundo Tem a chance De estar representado Num sistema democrático Essa é a ideia Do sistema brasileiro Você é advogado Que eu sei Sou advogado Você tem uma formação Você tem uma cultura Ou pode ser Por privilégio familiar Eu não sei Não importa Agora Não sei o Bolsonaro Ou o Lula O Bolsonaro Por exemplo Ele tem alguma faculdade Você sabe me dizer Não tem nem faculdade mental Bom, vamos lá Então tá Eu apostava Que não teria É Pô Se um juiz Decide Que é concursado Se tu decide A vida de um cidadão Às vezes Ou mais Mas um cidadão Num júri Pode botar o cara Na cadeia o resto da vida Como é que um cara Decide a vida De uma população E recentemente Deu merda Isso aí Não vamos criar polêmica Por causa das vacinas Como é que esse cara Decide A vida de tanta gente E é Idiota Entendeu? Não, idiota ele não Ele é louco Idiota ele não é Se fosse idiota Não chegava onde chegou Foi usado Foi manipulado Mas é louco de esperto Agora É a questão da Representatividade democrática Voltando Você vai ter que votar Lá nos gregos Na história De quem podia votar Escravo não votava Só votava senhor Era uma democracia De mentira Ela vai abrindo Então você vai abrindo Para que as pessoas Se sintam representadas Qual é o problema? O pessoal que está assistindo A gente aqui de Curitiba 90% deles não sabem Quem votou para vereador Certeza Certeza Pegou o santinho Caído no chão Na porta Como é que você vai cobrar do cara? É E o eleitor também não precisa Ou só voltou a legenda O eleitor também não precisa ter Formação para escolher Então A política que nós temos hoje Representa a sociedade Que nós temos hoje É a base da democracia Agora se você começa a exigir Curso disso Curso daquilo Cara Os piores bandidos que eu conheço Tinha um PHD Eu não duvido Eu não duvido Na questão corrupção Não é uma solução Não pensei em corrupção Na questão corrupção Não é uma solução Eu estou pensando melhor Eu estou falando de preparo A pessoa tem que ter algum preparo É isso que me incomoda Em teoria Facilitaria muito Porque seria mais fácil Do cara entender O trabalho dele O papel dele Como deputado Não vem me retear aí Eu não tenho opinião Está aqui claro Que eu não tenho opinião política Mas eu olho para o Bolsonaro Eu vejo ele falar Está nítido Que ele não tem nenhum preparo Não, não tem E eu não entendo nada de política Eu entendo de pessoas Vamos tirar então Para não polemizar Para os caras não Tirar as calças pela cabeça Esquece o Bozo Bota Bota Aonde eu trabalho É São 54 deputados Nós temos deputados lá Que se elegeram Que até hoje Com quase 3 anos de mandato Não entenderam Qual é o papel do deputado Ele está lá Para conseguir Pequenos favores Para pequenos municípios Não digo nem que ele é corrupto Mas ele vota com o governo Concordando ou não com o governo Porque ele acha Que assim ele consegue levar Uma viatura de polícia Para um município Onde a criminalidade é enorme Porque não tem emprego Ele não consegue entender Que o trabalho dele É fiscalizar o governo Cobrar o orçamento E cobrar políticas públicas De geração de emprego Naquele município Para diminuir a criminalidade Ele acha que ele está lá Para conseguir A viatura Ele acha que ele está lá Não para trabalhar O sistema de saúde Do Paraná Com hospitais regionais Com apoio a Santa Casa Com apoio ao terceiro setor Não Ele acha que ele está lá Para conseguir ambulância Para trazer o cara Numa viagem desgraçada De 5 horas de ambulância Para Curitiba Fazer o tratamento de câncer Ele não consegue entender Que o trabalho dele Seria cobrar Que o tratamento fosse feito Perto da casa Do sujeito Então eu entendo O que você está querendo dizer Mas às vezes Tem gente lá Que virou Deputado Que tem Formação Curso superior Pós-graduação E continua achando Que o trabalho do deputado É ser um facilitador De favores Então É complicado E daí tem os caras Que daí sem o devido preparo Tem uma ideia De como funciona aquilo E não conseguem Fazer a ideia Girar Aí sim Por falta de preparo Ou falta de assessoria Mas é É uma questão Não sei Da tua carreira muito Tá Mas sei que teu pai Teve uma história Aqui no Paraná Então você Tecnicamente Na minha cabeça Você me disse Se eu estou errado Você cresceu na política Sim Você pode não Você cresceu Você estava envolvido Era o assunto Do almoço de domingo Sim Então você já vai consumindo aquilo Você já vai tendo entendimento Você já vem tendo De como De como deveria Ou como eu acredito Que deveria funcionar Sim, sim Você vem de criança Sendo preparado É que nem o filho De dono de uma grande empresa Quando pega a sucessão Você vem preparado E aí você ainda tem a formação Mas veja Eu vejo isso Um puta preparo Mas veja Eu com 16 anos Eu tinha uma certeza na vida Eu não ia ser político Por quê? Cara, porque o meu pai Estava desempregado De 4 em 4 anos Ah Coloca isso na ponta do lápis É Aí fode De 4 em 4 anos Amigão é o seguinte Sabe a escola que você está? Pode não ter Sabe o carro? Pode não ter Então Eu tinha essa Instabilidade como algo muito ruim De 4 em 4 anos Uma batalha Era algo que eu não queria Tanto que eu só entrei na política Depois dos 35 Eu tinha um escritório de advocacia em Brasília Onde tocava a minha vida Daí vim pra Voltei pra Curitiba Por causa de uma política partidária Um embrólio dentro do nosso partido Aqui no Paraná E daí acabei sendo sugado Pra dentro Dessa loucura E tô aí agora E aqui O que você já fez Qual o grande feito Do teu trabalho aqui No Paraná Cara Muitas das denúncias Que puseram Muita gente na cadeia Fui eu que fiz Pela Assembleia Sério? Tenho Consciência disso E um prazer enorme De saber Fui eu que denunciei aqueles vagabundos Uma coisa maravilhosa isso Assim Agora O maior feito Que eu tenho Como político Foi ter entrado Em alguns nichos E ter colocado dúvida Na cabeça das pessoas É tipo na minha agora Eu não quero Eu não quero que você saia daqui Com certeza nenhuma Não Mas eu quero que você fale assim Cara Será que não dá? Será que não vale a pena? Será que não tem como? Então não é meu perfil Meu perfil não é falar Não é da entrevista Não é fazer discurso Mas será que não tem como Me acompanhar melhor Eu escolher melhor Eu entender um pouquinho mais Uma coisa que me deixa louco Que tá todo mundo repetindo Pra todo Preço da gasolina A culpa é do Bolsonaro Hoje ela é Mas a gasolina tá cara Por causa do Michel Temer Que ela traz a reação Os governadores Cadeia Os governadores cobram o ICMS Em cima O Bolsonaro tirou o imposto Da gasolina O imposto federal É desse tamanhinho O ICMS sempre foi Aqui no Paraná Acima de 27% Acima da gasolina E foi desde antes Desde que criaram o ICMS E a gasolina custava R$2,30 Ela custa quase R$7 hoje Por quê? Porque em 2016 Michel Temer Quando assume o governo Coloca o preço da gasolina No preço internacional do petróleo Que é em dólar Então a Petrobras Não coloca mais o preço da gasolina De acordo com o seu custo E seu lucro É o preço do barril em dólar lá fora Lá fora É o preço exportado Vendido no mercado Então nós estamos comprando Gasolina em dólar Para uma gasolina Que nós produzimos em real Muito bom Para quem? Para aquela galera Que tem ação na Petrobras É Eu não tenho ação na Petrobras Para mim Só me lasca Porque a banana Que eu compro no mercado Está mais cara Qual é a culpa do Bolsonaro Nisso Primeiro que dizer Que é a culpa dos governadores É mentir Que é um absurdo É uma mentira deslavada E as pessoas acabam acreditando nisso Segundo é não ter coragem De sendo o maior acionista Da Petrobras Como o governo federal Chamar lá e falar assim Não, nós vamos voltar Vamos sair do preço Do dólar Vamos voltar Não vai dar prejuízo Mas ela não precisa dar Esse lucro absurdo E a Petrobras É uma empresa estratégica Para o Brasil Diminuindo o preço Dos combustíveis Nós diminuímos O custo do Brasil Falta ali coragem para isso Ou compreensão do que é Ou preparo É Mas não tem isso Agora O culpado É o Michel Temer Que lá atrás botou A precificação em dólar No preço do barril internacional Que foi aquela treta lá Do combustível Que bloqueou tudo Que os caminhos Foi nessa época não? É, os caminhos Eram isso depois Não dava nem mais Entendendo o que que era E agora tem o governador Fazendo cartinha Para dizer Olha gente O ICMS é um Cara Todo mundo devia saber isso A maioria não sabe nem O que é ICMS Sim, mas Coitado do brasileiro Que tem que correr Para caramba Que nem eu Eu trabalho que nem um louco Cara Eu tenho a produtora aqui E tenho um monte de coisa Para fazer É Eu É pegado, tá? Não é Nada demais Estou vacinado Tranquilo Aí É O brasileiro está correndo Eu corro muito Cara Eu não tenho tempo De verdade Para me dedicar A aprender política Para poder fazer essa diferença Porque no meu dia a dia Não vai mudar Mas aí vem um erro nosso Eu preciso vender Eu preciso ter cliente Eu preciso ter negócio Eu preciso gerar negócio Para eu sobreviver Eu preciso viver o dia Sim Eu não tenho um conforto Hoje na minha vida Que eu Ah, tranquilo Vou estudar Porque eu quero mudar Eu acho que a galera Tem uma galera Que chega nesse nível Eu não estou nesse nível ainda Aí você chega nesse nível Você consegue fazer alguma coisa Não, mas aí nós temos Outro problema Você falou Eu sou advogado Você já viu uma petição do advogado? Você é minha advogada já Já leu o que ela escreve? Não, nem a pau Outro sim E cheio de termos rebuscados O político adora falar complicado Por que que o político fala complicado? Fica difícil para o povo mesmo Exato A ideia é essa A ideia é que vocês não entendam patavinas É Para achar que vocês dependem Então Política é muito simples Imposto é muito simples Sim, imposto sobre imposto A cadeia inteira Tributária É uma coisa bem complicada Mas Imposto Se você quiser simplificar A ponta Uma pessoa entender o básico É muito fácil Tem imposto municipal Tem imposto federal Tem imposto estadual Imposto sobre circulação de mercadoria Imposto sobre serviços Imposto sobre propriedade Imposto sobre... Você vai simplificando É uma coisa simples Não achei não Bicho, já me perdi na terceira Se você colocar É uma coisa muito simples Você vai saber Para quem você está pagando imposto E por que você está pagando aquele imposto E para onde vai Vira aqui Só vira aqui Esse aqui é Isso Para onde vai Aí Você já Assim, é estadual O ICMS é imposto estadual Um quarto dele vai para as prefeituras Essa é a maior fonte de arrecadação De um governo estadual É o ICMS Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços Maior fonte Combustível e eletricidade O que mais subiu na tua vida Nos últimos... Combustível e eletricidade Você acha que o Ratinho está dando risada Da cara de vocês? Eu não sei quem é que está mordendo isso O cara está feliz da vida Os caras aumentam Aumentam lá em Brasília O combustível Aumenta a arrecadação do cara Aqui O cara ainda põe a culpa no... No Bozo Então nem tudo é culpa dele lá Não Está ótimo O imposto aqui é o mesmo O que subiu foi a gasolina Quanto mais subir a gasolina Mais aumenta a arrecadação Você não vai ver Nunca um governador reclamando De aumento de gasolina Aumenta a arrecadação do Estado Agora O que poderia ser feito? Aumentou a arrecadação Porque a gasolina aumentou Então vamos pegar um setor Que está ferrado Um pequeno empresário E vamos diminuir o imposto dele Porque você pode diminuir Dizendo Olha, eu vou diminuir aqui Porque eu estou arrecadando mais aqui Então você diminui o imposto Do pequeno empresário O cara vai ter uma folga Vai contratar mais gente Vai pagar mais salário E vai aquecer a economia Mas não Os governadores Como é o daqui Que é um Cara, boa gente Para tomar cerveja Para fazer churrasco Contar piada Como o governador É uma desgraça Não entende Não entende do riscado Não quer entender E não procura entender Está preocupado em fazer propaganda Ele poderia virar assim Subiu a arrecadação Com a energia E subiu a arrecadação Com a gasolina Vamos aumentar A isenção de pequenos E micro empresários Que vão contratar mais pessoas Essas pessoas terão salário Com salário O cara vai comprar mais O cara comprando mais E consumindo mais Aumenta a minha arrecadação Não Ele pega a UPA Aumentou aqui Aumentou ali Vamos aumentar aqui também É uma fome de arrecadação Que o Estado tem Que é muito ruim É um sistema equivocado Sabe o que eu estou gostando Do nosso papo? Que é aí que tem um diferencial E aí eu vou continuar insistindo No preparo, cara Porque Você simplesmente não fala Coisa genérica Ah, vamos melhorar a saúde Tem que dar educação Para o povo Porque o político tem Esse jargão E fica nisso Sim, você tem um tripé Você tem um tripé Educação, saúde e segurança É, vão mudar Porque é isso Mas é difícil Ainda mais em alguns Programas de entrevista Você vê político Criando a solução Você acabou de dar a solução Você viu um problema E você já entendeu Já criou uma solução ali Que parece até ser simples De resolver Mas é simples Então Aí que está Quando eu vejo você explicar Parece mais fácil de entender Ele começa a ficar mais crível Para mim Mas eu não acho Que isso sai da cabeça De um cara Que só é populista Não Eu gosto de estudar Então Mas Eu tenho esse defeito Como assim esse defeito? Cara Eu não falo de nada Que eu não tenha estudado antes Chega um projeto novo lá Vamos ser contra Ou vamos ser a favor Deixa eu ver Deixa eu entender primeiro o assunto Ah, Maurício Tem que apoiar a X Por que eu tenho que apoiar a X? Ah, não Pessoal da oposição Dá um exemplo Está vindo uma emenda Num projeto A oposição apresentou a emenda Assina junto Deixa eu ler primeiro Aí eu vou ler É possível? Não é possível? É legal? Não é legal? É constitucional? Às vezes você apresenta Projeto inconstitucional Você apresenta De propósito o projeto Isso aqui é inconstitucional Isso aqui não vai passar Mas por que você vai apresentar? Que eu vou botar o bode na sala Eu preciso que alguém discuta isso aqui Eu preciso que as pessoas saibam Que existe esse problema E que o governador Não quer fazer nada sobre isso Ou que o presidente Não quer fazer nada sobre isso Ou que o tribunal de justiça Não quer mexer nisso aqui Então você tem que O nosso trabalho Hoje De legislativo Parece que todo mundo acha Que o meu trabalho é fazer lei Eu tenho um leque menor De assuntos Sobre os quais eu posso legislar Que um vereador O vereador pode falar Pode decidir sobre mais coisas Na cidade do que no estado E o principal papel Do legislativo É fiscalizar É ver Como, onde e quando O seu dinheiro está sendo gasto Esse é o principal Papel do legislativo Pesos e contrapesos E daí tem uma desgraça Que vem consumindo o Brasil Governabilidade E harmonia entre os poderes Não, cara Eu quero que o juiz me odeie Eu quero odiar o juiz Eu não quero ter que ser amiguinho Do juiz Para quando o tribunal pedir Para eu fazer um Aprovar uma lei De contratação de cargos Comissionados Que é 100% ilegal Se qualquer prefeito Fizesse Eu queria ser cassado Nós aprovamos a lei lá Porque não pode brigar Com o judiciário Ou o ministério público Vai lá E faz aprovar um negócio Que eles querem Porque senão Eles vão perseguir Os deputados Harmonia entre poderes Governabilidade Isso é o centrão Isso é o Eduardo Cunha Isso é negociata Isso é o que destruiu o Brasil Isso é o câncer do Brasil E vai ficar lá Por bastante tempo Cara Se as pessoas Não escolherem melhor Vai Por que que o Eduardo Cunha Se elegia? Mas tudo bem A galera escolheu O Bolsonaro Com essa premissa O Bolsonaro foi contra O Bolsonaro foi justamente Contra isso Exatamente Mas o que aconteceu No fim Ele se juntou com o centrão Ele nunca saiu do centrão Essa é a grande diferença O Bolsonaro Era o baixo clero Da câmara O Bolsonaro era o centrão Era o cara que vivia lá De conseguir pequenos Um discursinho Chocante Pra aquela parcela De De Eleitores dele E O jogo do centrão Então os caras se elegem como? Ah, o municipalismo Você vai fazer deputado federal Pega qualquer deputado federal Eu aposto com você Fora os que se elegem Pela igreja Que se elegeram Na onda do Bolsonaro Acaba dizendo Eu sou municipalista Meu trabalho é conseguir Recursos para os municípios O cacete Os recursos tem que ir pro município Porque eles deveriam ser planos de governo E planos de políticas públicas Não é porque você puxou o saco do ministro Ou puxou o saco do presidente Que você consegue levar Um dinheirinho Para uma reforma de escola Um dinheirinho Para reformar Um trecho de BR Você vai falar Eu sou municipalista O municipalista é o cara Que está lá Para cuidar do macro E cuida do micro É um despachante glorificado Para não dizer Um vereador glorificado É Então Esse era o Eduardo Cunha Era o cara que trazia Os pequenos favorzinhos Para os prefeitos No final de ano Tinha o resto do orçamento Que não foi aplicado Você tem que fechar o orçamento No final do ano O cara ficava lá Era amigo da secretária Do ministro Era amigo do ministro Dava Vinha o cara Para o chefe de gabinete Para o diretor Cara Chegava lá no final do ano Escuta O que sobrou aí Sobrou Vamos levar lá para Curitiba Não sei o que Vamos ajudar O prefeito Ajudar o prefeitinho do interior Com esses pequenos favorzinhos É que o cara se mantinha E era muito bem votado Fora a corrupção Depois as outras coisas Mas aí já é uma trava Da máquina Mas não é uma trava da máquina É uma trava do eleitor Pior coisa Pior coisa que acontece A pior pergunta você pode fazer Para mim Numa entrevista de rádio Quando eu estou no interior É Então deputado O que o senhor trouxe para a cidade Cara Eu trouxe Cara Eu trouxe a minha pessoa Desagradável aqui Para conversar com vocês O que você trouxe para a cidade Cara Eu acabei de tentar diminuir o imposto Eu acabei de tentar Barrar um aumento Na conta de luz Acabei de ter uma briga Porque tentaram mudar O currículo das escolas Tirando sociologia História Artes e educação física Você pergunta o que eu trouxe Não Eu não trouxe a ambulância Ah Porque o deputado fulano Veio aqui E trouxe 100 mil reais Para pintar o posto de saúde Então As pessoas Não é visível Não é visível Eu compro o que é visível E as pessoas esperam de nós isso A ambulância E a praça bonita Deputado A minha mãe está doente Eu preciso ser interna em ela O deputado Não conseguiu um leito Preciso furar a fila Deputado Nós temos aqui Um grupo de senhoras Da igreja Que vai fazer um cruzeiro E o senhor não pode pagar Uma parte do cruzeiro Então Cara Nós temos isso Todo dia Cara Que sinistro A população Espera isso De nós E esses caras Se elegem Que fazem isso Então Aí que tá Só com a educação Vai mudar Se ensinar tudo isso Ensinar política Na escola Muda O cara começa a entender Melhor o que é Entender o que é Vai levar 10 anos 20 anos 20 Uns 20 anos Aí eu vou estar velhinho Já Barrigudo Pançudo Nem aí mais pra Aí vai estar difícil Aí você vai estar Com a minha cabeça Aqui se dane Cara Eu Vou jogar Playstation Inclusive pra comprar Não dá pra jogar Playstation Não dá Não dá Dá pra comprar um Corsa Nem o iPhone 12 Compre o meu carro Com o iPhone 12 Puta Nem a pau Então Esse é o problema Agora Tem gente indignada Tem E eu acho que é o que move A galera É a indignação Eu falo muito A galera fala Você acredita que muda Eu falo Cara Você quer mudança Porque assim Eu tava conversando com Tem um amigo meu Que é de São Paulo Pô Eu tava curtindo o podcast Mandou mensagem E ele falou Pô Ele se assumindo Eu sou bolsominio Não sei o que Fui na passeata Aí eu falei Cara Aí eu tava falando E você Eu falei Porque ele falou Ah Duden Não expõe Tua opinião política Meio que Eu falei Cara Primeiro que eu não tenho E aí Eu acho Na minha cabeça Você quer mudança mesmo De governo Muda de país Será O que Me diga pra onde Pô cara Tem um monte Mas me diga qual Cara Tem até Estônia Estônia lá Tem uma galera Nômero Digital Tá trabalhando na Estônia Lá que tem Como é que fala Liberdade de mercado Negócio assim Cara Você vai num lugar Onde você consegue Trabalhar Ganhar dinheiro Vamos lá Estados Unidos Vamos lá Estados Unidos Estados Unidos Um cara que corta grama lá Um cara que Trabalha de entrega De Uber lá O cara consegue Ter uma boa vida O cara consegue Trabalha que nem um camelo Mas ele consegue Ter uma casa legal Ele consegue ter um carro bom Ele consegue ter as coisas Até quando? Não sei Até o Green Card Mandar o Não sei Até ele ficar doente Ah ele tá fudido Ah ele tá fudido Lá ele tá fudido Ah ele tá fudido Ele perde a casa Perde o carro Perde o crédito E vai morar na rua Por que eu tô te falando isso? A minha tia é casada Com um americano Ah O cara é formado Em Universidade Stop lá Ele era o que? Marcineiro Adorava trabalhar com madeira A vida inteira Cara Chegou a idade Não é difícil fazer Armários E cara Lá nos Estados Unidos Trabalho manual É muito caro O trabalho é caro O bem é barato E ele Chegou um ponto Teve aqui Problemas cardíacos Onde que ele veio tratar? Lá ou aqui? Aqui Vem pro SUS Aqui Porque lá Não dá O cara tem problema de dente Precisa Cuidar dos dentes Fazer o tratamento Ele vai lá Ou só é mais barato Que ele passar um mês No Brasil De avião Aqui Visitando a família E fazer o trabalho Dentário dele Aqui Então Não existe nada perfeito A gente vai criando isso Na nossa cabeça Que existe o sistema perfeito Cara Os Estados Unidos Tá longe de ser perfeito Eu sei que É um dos que estão longe Mas tem muito Aí você fala Os caras falam A Finlândia Cara A Finlândia É um país Onde O que o Estado faz Aqui pelos bolsominis É chamado de De comunista O Estado lá Atende as pessoas Ele provém Para as pessoas Tem funcionário público Para cacete lá De isso ninguém leva em conta Então Cada Estado Cada país Tem o seu certo O seu errado O Brasil tem muita coisa errada Mas tem muita coisa certa O SUS no Brasil Sendo o caos que é É exemplo Para muitos países do mundo Isso eu sei Isso eu sei Inclusive aqui em Curitiba É muito diferente Da aqui de São Paulo Sim Aqui é muito Muito top Aí você pega isso Então nós temos Saúde pública Opa Que é um bônus Para qualquer um Nós temos previdência Paga uma merda Paga Mas paga Alguma coisa Se você conseguiu Trabalhar Hoje em dia Lógico Você tem que trabalhar Até os 136 anos Contribuir 148 anos Para conseguir aposentar Que os caras mudaram Mas tinha uma previdência Tinha uma aposentadoria Uma segurança social Que foi algo criado Lá na Alemanha Meu pai tem um discurso Sobre isso Que eu até brigo com ele Que ele faz Às vezes esse discurso Interiorizão Fala Pai cara Você perdeu a galera No discurso Ele conta a história Da previdência social Por que ela foi criada Como ela foi criada A previdência social É um sistema De apaziguação social Porque as pessoas Não se revoltem Contra o status quo Como um todo Tem toda uma história Legal Mas é uma garantia O Brasil tem Tem problemas Enormes Tem fraudes Enormes O nosso maior problema No Brasil Hoje É o desperdício Desperdício De dinheiro público Ou ele é Mal gasto Ou ele é mal versado Então esse é o maior problema Hoje No que a gente tem No Brasil Tá Mas vamos lá Você deu o exemplo Do previdenciário De você ter ali A aposentadoria Mas isso depende Muito do ponto de vista De cada um Quem está querendo Ter uma aposentadoria Morrer com uns pila Por mês Vai achar o Brasil Incrível Agora o cara Que está afim De ter uma vida De luxo O cara não vai querer isso Concorda? Concordo Aí o Brasil não serve O cara não vai ter Vida de luxo Aqui, lá Em lugar nenhum Quando o cara Acabar a renda dele Quando ele perder A capacidade de trabalho Dele O cara tem que ser inteligente O cara vai lá Trabalha que nem um camelo O cara pode continuar lá Entregando pizza O resto da vida Ou ele pode começar A juntar dinheiro Ele pode abrir um negocinho Ele pode crescer Como aqui Em teoria pode Em teoria Mas ele pode aqui Pode lá Mas aqui é muito mais difícil Muito mais burocrático Mas aí Cara, o dinheiro não sobra Eu sou empresário A vida inteira Nunca sobra Aqui eu tenho a produtora Há quatro anos Aqui eu tenho um ano Três meses bom Eu não tenho estabilidade Na minha vida O meu filho tem o mesmo trauma Que você Ele quer estabilidade Ele quer estabilidade Porque ele veio aqui Bonitão Três, quatro meses Cheio da grana Daqui a pouco Cara Bom Seis meses desse ano Aqui eu fiquei sem faturamento O produtor não teve faturamento E eu fechei o ano Faturando horrores Em dezembro Foi na pandemia Mas veja São oportunidades Você pode ter essa oportunidade Aqui Pode ter oportunidade lá Lógico Que existe uma diferença No Brasil Como nós somos dominados De você tirar De você tirar a bundinha Da cadeira Para ganhar salário Você é proletário Se você tem Ah, eu sou empresário É você que está tocando A tua empresa Sim Você ainda é proletário Você só é mercado O dia que você estiver em casa Sem fazer nada E a tua aplicação na bolsa Você não é dono de nenhuma empresa Você não recebe por salário De ninguém E a tua aplicação na bolsa Está te dando dinheiro Aí você passou a ser rico Tá Então as pessoas confundem isso E aqui no Brasil Vamos aumentar o salário mínimo Meu Grita geral Absurdo Aumentar Ford Produzia carros Nos Estados Unidos Começou a produzir carro em massa Ele não tinha para quem vender o carro Porque os funcionários dele Não tinham dinheiro para comprar Ele entendeu isso Então não adianta você produzir Se as pessoas não tem salário para comprar Uhum Então Nos Estados Unidos Na Inglaterra Existe o salário mínimo Que garante a eles Um poder de compra No Brasil O nosso salário mínimo Não tem poder de compra E quando a gente fala Em aumentar o salário mínimo Todo mundo grita Só que daí Por quê? O que passa na cabeça do cara? O dono do posto gasolina Pô, eu vou ter que pagar 3 mil reais para o frentista Tudo pesa, né, cara? Hoje Pesa Mas se todo mundo estiver ganhando 3 mil reais Ninguém mais está ganhando 900 O cara vai comprar mais carro O cara vai viajar mais O cara vai consumir mais gasolina E o teu lucro lá na frente Vai aumentar Você vai ter um aperto agora Então A gente tem um problema no Brasil As pessoas pensam Imediatamente em si Não conseguem entender O funcionamento Dessa maluquice Dessa geringonça Dessa engenharia Que é a economia A economia Ela precisa De sustentação E a sustentação dela Não vem do mercado A sustentação dela Vem do salário Você não vai fazer Uma propaganda Na sua produtora Se não tiver Para quem vender o produto Sim Cara, eu ventei um produto Muito legal Ninguém tem dinheiro Para comprar Não adianta nada Não vou fazer propaganda Não vou conseguir ir ao mercado Então a gente precisa entender Essa loucura É isso que eu digo Quando a boa política é feita E funciona Ninguém entende Porque o salário do cara Vai estar bom A isenção de imposto de renda Está completamente defasada Ela tinha que ser muito maior hoje O salário mínimo Tinha que ser 4, 5 vezes O que ele é Você fala em aumentar O salário mínimo É uma loucura Você fala em aumentar A isenção Da faixa de imposto de renda Os caras da Receita Federal Lá Que pensam Dentro de uma caixinha Vai diminuir A arrecadação do Estado O cara não vai Vai sobrar dinheiro Na economia É difícil Porque cada um Vive dentro da sua caixinha Tá, mas na teoria Aumenta a 5 Eu acho Muito seria decente Ter 5 mil reais O salário mínimo Mas quantas empresas De verdade aqui no Brasil Podem pagar isso Ele vai mandar um monte de demora Não será do dia pra noite Mas se você vai aumentando O salário Você vai aumentando Nós temos inflação No Brasil hoje Por causa de consumo Não Não aumentou o consumo O consumo diminuiu Nós temos inflação No Brasil hoje Por causa de preços indexados Gasolina, água e luz Ninguém está comendo Mais cenoura Ninguém está comendo Mais maçã Nós Simplesmente Aumentamos O custo disso Porque aumentou Os indexadores Então Teria que ter um programa Isso que eu digo É programa Política pública Investimento Agora você não pode virar Para o empresário E falar que vai pagar 5 mil reais de salário Você paga 900 1.100 hoje Aqui no Paraná 1.100 e E você vai passar Para 5 mil amanhã O cara vai falar assim É o seguinte Se você subir o salário Agora disso aqui Para isso aqui Você vai ter isenção aqui Eu vou te aliviar No imposto ali Eu vou te dar Uma linha de crédito aqui Eu vou ser avalista Para subsidiar Aí beleza Aí você tem um planejamento De crescimento O que os Estados Unidos Estão fazendo agora Depois da crise? Um semi-conte Injetando dinheiro Na economia Criando o Bolsa Família Contratando O Bolsa Família É deles lá Botando dinheiro lá Estilo Bolsa Família Dando dinheiro para a galera Diminuindo O horário de serviço Diminuindo os turnos Para que o cara ganhe a mesma coisa E as empresas contratem mais pessoas Para quê? Para ter salário Para as pessoas comprarem É o New Deal O Franklin lá Depois da guerra Lá depois de 28 Da quebra Ele contratava um cara Para cavar o buraco E contratava um cara Para tampar o buraco Ele emitia dinheiro Ah vai ter inflação Cara não tem inflação na Antártida Mas ela também não tem empresa Não tem emprego Não tem gente Então a inflação Não é esse demônio todo Depende o porquê da inflação E qual inflação nós temos Se nós chegarmos a deflação Significa que nós entramos em recessão Então veja como Como é vendido isso Ah inflação é ruim Inflação alta é ruim Inflação significa Que tem gente consumindo Agora se nós temos inflação Por indexadores Que nem nós temos hoje É uma inflação Que só tira o poder de compra Das pessoas E cada vez mais diminui O consumo Se diminui o consumo Diminui a produção Se diminui a produção Aumenta o desemprego Então é o que eu digo As pessoas lêem Inflação é ruim Pronto virou um dogma Inflação é ruim Inflação é ruim Inflação é ruim Inflação é ruim Ninguém entendeu Que carambas É a inflação Mas tem que ter estratégia Tem que ter planejamento Planejamento E o planejamento Tem que ser política pública Não pode ser política de governo Porque senão o Daniel Se elege depois do Maurício E acabou aquilo Se ela for uma política pública Ela é mantida Ah e aí segue Ela segue Não pode tirar Quem vem não pode tirar Não pode tirar Esse é o problema Porque daí Vem, tira, muda, vai Daí vira uma bagunça Cara tinha que ter um meio Desse tipo de conhecimento Chegar mais fácil Para as pessoas Não só pela mídia Nem digital Nem online Nem aberta Nem a TV Porque vem com interesse Eu sei cara Eu fui diretor de TV Eu sei como é que é o esquema Na televisão Tem todo mundo ali Que puxa a sardinha Para o lado certo Sim Lógico Você entendeu Então o cara não vai falar mal A linha editorial lá Controla isso Controla? Controla o que o cara pode falar De quem ele pode falar E como ele pode falar Exatamente Exatamente Então assim Vem infiltrado Então a população ainda é massa de manobra A internet é um pouco mais livre Mas mesmo assim Pelos robôs Pelo tráfego ali Pela bolha A internet ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que ela Ela democratiza A informação Ela também Por causa do negócio chamado Google Dos algoritmos Algoritmo isso Ela Ela reforça a sua ideia Por mais idiota que ela seja Você quer fazer um teste? Escreva no Google O nazismo é bom Não, eu começo a receber Não, vão ter centenas De páginas Explicando como era brilhante Essa ideia idiota Do nazismo Então A internet hoje Como ela funciona Ela nunca te dá o contraponto Do que você quer Ela sempre reforça a sua opinião Ela vai te jogar Não, porque eu tive uma empresa De lançamento de curso Tem um monte de tráfego Por exemplo Então eu sei que eu vou Consumindo Eu vou te jogando numa bolha E você não sai nunca mais Entendeu? Então assim O primeiro vídeo que eu ver De esquerda Eu vou consumir esquerda E vou começar a acreditar Porque eu vou começar A ter crença nisso Da direita a mesma coisa Ou do Bolsonaro Ou do Roland Ou de quem seja E nós temos um fenômeno incrível Que é a ódio e a mediocridade A humanidade agora acha Que todo mundo é capaz De entender por si Sem capacidade de interpretação De texto Sem estudos Sem aprofundamento cultural Todo mundo agora acha Que ele é capaz De escolher o que é melhor Porque ele tem acesso A informação Entre aspas Aí o cara pega Vamos pegar a vacina Os 10 maiores infectologistas Do mundo Tem que tomar vacina Os 100 maiores Especialistas Em vacina A melhor vacina É essa Essa outra opção aqui Ela é muito boa Ela é mais fácil Ela tem seu custo-benefício Ele pega os mil Top do mundo Reforçando aquilo Aí o cara entra lá no Google De manhã cedo No banheiro Procurar opinião sobre vacina Ele pega o cara formado Ali em Pitupuranga Numa faculdade Do tio dele Onde ele era proibido De ser reprovado O cara escreve um artigo Dizendo que a vacina mata E assina como médico O cidadão Do mundo Não estou falando O brasileiro Acha que ele está apto A discordar Dos maiores especialistas Do mundo Porque ele leu um artigo Que diz o contrário Então estamos nessa ódio A mediocridade Que é muito perigosa Cara, você quer ser contra Você quer ser a favor Leia Quem mais entende Do assunto Procure especialistas Isso é óbvio, né? Mas a galera não faz isso Não, a galera procura Quem concorda com ela É Não, minha tia tem um neutrólogo Que diz que vacina mata É É complicado Nossa Eu estou com Um trequinho Que acho que vou ter que comprar Bombinha Acho que eu trouxe Verdades difíceis De engolir hoje É, nossa Aqui eu estou Eu tenho um aso E eu trouxe bombinha Um de vocês Não quer ir lá Com o cabelo Pegue a minha carteira Isso acaba na hora Eu fico segurando aqui É Nossa Horrível É Arodini Vamos tocando aqui Quanto tempo temos? 52 Estamos já Eu toco aqui com uma hora Uma hora e Dez Por aí Cara Aqui em Curitiba Podcast É o plano de fundo Um grande motivador Eu sou um cara Até Apaixonado por aqui E assim Estou tentando me encaixar Em Curitiba Então isso aqui já é Um grande Um grande depoimento De amor Eu gosto demais E eu acho que aqui Comparado a onde eu vim Em São Paulo É fácil Falar bem Eu queria saber O que você mais gosta Aqui em Curitiba O que mais chama atenção? Cara O que mais me chama atenção Em Curitiba É O que mais você acha legal Assim que você fala Puta eu não sairia daqui Por isso Ou sairia Não sei Eu já saí Eu já saí e já voltei Eu fui morar em Brasília Voltei pra cá Tá Por causa de trabalho Não por teu gosto Cara É difícil dizer Porque É uma questão de história Família Tá Mas Mas não só família sangue É É uma história Que eu tenho Com Curitiba Que a minha família tem Com Curitiba Os meus amigos Aqui Eu tenho muito poucos Novos amigos Em Curitiba Aqui eu tenho Uma galera Que eu conheço Eu tô com 42 anos Eu conheço a 41 Caralho Então Eu vou fazer 42 agora Também não tô tão velho Assim Falta outubro O cara vai Puta Só os negros Acaba comigo aqui O cara é bonito Eu tenho 42 Eu tenho 39 Tô com essa cara de bosta Que tá foda Tem jeito né Um dia eu tenho que Foi São Paulo São Paulo fez isso com você Foi São Paulo Foi São Paulo Mas Curitiba Tem o seu encanto Tem É uma cidade incrível Porque Curitiba Tem de tudo Tem do bom e do ruim Tem do barato e do caro Curitiba tem De um tudo E é uma cidade Que te oferece isso Com Centenas de opções Pra aquilo que você quiser Então tem tudo Que São Paulo tem Num ambiente mais amigável É Sem o trânsito Sem o trânsito Com um pouco menos De violência Com uma mobilidade maior E Um mito De que Curitiba É perfeito Então você anda Aqui mais relaxado Eu ando relaxado Eu ando de uma boa Você tem isso na sua cabeça Então você Já dá uma desligada Curitiba te permite Um pouco disso É que eu nunca vi Eu nunca vi nada Na minha frente Eu nunca vi ninguém Eu sou de São Paulo Então assim A primeira coisa que eu vi É todo dia Na 23 de maio Um motoqueiro Decolando ali Num acidente Que eu cansei de ver Fechando e motoqueiro voando Assalto o tempo inteiro Em farol Cansei de ver Já até a gente tem isso aqui Infelizmente a gente tem Mas tem menos É uma proporção muito menor Eu sei que tem Mas eu nunca vi Então pô Numa semana Numa rodada De normal De sair pra trabalhar Voltar Segunda Domingo Eu via isso Com certeza Eu tô cinco anos E nunca vi O que nós temos aqui Que é bom É potencial Curitiba tem potencial Isso eu concordo totalmente Pra tudo Pra tudo O que você quiser fazer aqui Se você fizer bem feito Você tem o potencial Não tá saturado Igual São Paulo Exato Tem espaço pra crescer Tem área pra crescer Tem um mercado Que é um mercado exigente Mas que é um mercado Que aceita coisas novas Isso pra tudo Ah, Curitiba é coxinha A República de Curitiba Também Mas Curitiba já elegeu Os prefeitos mais progressistas Do Brasil Eu tô falando aqui Em defesa de causa própria O Requião se elegeu aqui Nas primeiras eleições de prefeito Contra o Jaime Lerner Que é o querido de Curitiba Sempre foi Foi Um ícone da Da direita Era o Prefeito biônico Dos milicos Tem a sua história Tem a sua marca Tem o seu legado Mas o Requião se elegeu Contra o Jaime Então Curitiba Ela é uma cidade Que ela se adapta Ela é mutável E ela consegue buscar O que ela quer Tem muita gente Querendo pintar E colocar Curitiba Num quadradinho Ela não cabe De forma nenhuma E você pretende Avançar com a tua carreira? Prefeitura? Cara, todo piar Que joga bola na Vaz É que é jogar na Seleção Então você também Você vai uma hora Vai se candidar a prefeito Já fui candidato a prefeito Aqui em Curitiba Ah, já foi? Em 2016 2016 2016 Como foi? Foi impeachment da Dilma Putz Eu fui de segundo lugar Pra Fui de 18 Pra 5% Numa noite No impeachment da Dilma Caralho É Aprendendo Cara, gostaria Gostaria de tentar prefeito Gostaria de tentar governador Cara, se o Bolsonaro Se eleger o presidente E o Ratinho Se eleger o governador Do Paraná Tá aberto É só ter um bom gestor De tráfego Hoje De internet Só saber fazer propaganda É Que eu Eu acho que ele Posso fazer a pergunta? Que é uma teoria Que eu tenho Você viu aquele dilema Não, tem um documentário Na Netflix Que fala Como foi Ele deu até merda Lá com o Facebook Por conta lá do Trump Né Você E eu sei que foi tudo Porque ele fez uma puta E gastava 2 milhões de dólares Por dia no Facebook Pra se eleger Aí ele entrou No algoritmo Na bolha Aí arregaçou Pra mim ele ganhou Por causa disso Lá nos Estados Unidos Sim E aqui foi mais ou menos isso Aí eu acho que o Bolsonaro O que que aconteceu Eu acho que ele Pegaram isso aí E fizeram igual Não era o meu padrão Os caras fizeram o seguinte aqui Existia Um Um governo de esquerda Pseudo-esquerda O governo do PT Foi muito Aquém do que o PT Seria de esquerda Foi um governo light O do Lula foi Extremamente centro-esquerda A Dilma Também Mas com problemas Seríssimos Na condução política Na condução econômica Teve Escândalo E começou a se desconstruir Isso Porque queriam colocar o PSDB O Aécio O queridinho da Globo Do Hulk Da galera Do mercado O cara do Rio São Paulo Minas Gerais Do eixo de produção ali O cara que conhecia Todo aquele 1% Aqueles bilionários Então nós vamos Destruir o PT E o PT Foi destruído A esquerda Foi demonizada Foi Criou-se o fantasma O bandido Do discurso O bandido do discurso E o cara Sabendo fazer Uma boa campanha Em cima disso Só que Os caras criaram Tão forte Essa Esse ódio Ao sistema Junto com Essa desconstrução Que quem ganhou Foi o cara Antissistema Foi o porra louco Aqui numa situação Normal De temperatura E Temperatura E atmosfera Em dia Jamais ganharia É mas ele não era Um cara conhecido Ele ganhou Porque ele era O antissistema Os caras destruíram Tanto o PT E o sistema Que o cara Que era Antissistema Passou O Bolsonaro Não teve voto Do Bolsonaro O Bolsonaro Teve voto Anti-PT Anti-PSDB Anti-anti Então ninguém votou A favor do Bolsonaro Votaram contra Alguma coisa Exatamente Isso foi Total Tanto que A favor do Bolsonaro É desse tamanho Sim Eu acho que ele Não se reelege Nem a pau Eu acho que o antipetismo Ainda está muito Enraizado em alguns lugares Sim Mas eu acho que A concepção Do que é o Bolsonaro Está muito clara Hoje também Então ele tem lá Os seus fanáticos Tem os seus militantes Que fazem muito barulho Que são muito organizados Na rede social Tem esse esquema De robô Até hoje Mas hoje Por causa dos Estados Unidos As redes sociais Já estão se blindando Contra os robôs Analíticos Já estão conseguindo Bloquear Esse tipo de trabalho Acho que vai ser bem interessante A próxima eleição Não, já está Já está Já está Porque o Facebook Agora está Derrubando uma par de conta Agora você não tem como Para você Rodar a campanha Com alto Não vai mais Mas ainda tem o WhatsApp Ainda tem o WhatsApp Que é um perigo Sim Mas você não consegue Colocar na bolha No Facebook Eu consigo fazer uma campanha No Facebook Para aquele público Exato Daquela cidade Acabou E eu consigo começar Fazer toda a métrica Em cima E eu começo a consumir E eu vou expandindo isso De uma forma Que eu vou colocando Eu faço isso tranquilo Só que tem que ter grana Antigamente era solto No Facebook O que aconteceu Na LGPD Agora meu amigo Você tem que ter Empresa verificado Quem é você Domínio Tudo certinho Que dificulta Que dificulta Se você quer gastar Muito dinheiro Que é o padrão De uma campanha Você já não vai ter Essa facilidade Já dificultou Você até joga Mas veja Nós ainda estamos Com o problema Do antissistema Sim Ainda tem Ainda temos isso Mas é só jogar Isso para a galera Mas veja Estão fazendo o antissistema Veja o que estão fazendo agora Desconstruindo novamente O congresso Desconstruindo o STF Por que você trabalha isso? Para você gerar Uma insatisfação Geral Para que as pessoas Votem no antissistema Sim O problema é que Dessa vez o mercado Sentiu que o antissistema Era antimercado Também de certa forma Era muito porra louca Eles perderam o controle Então vamos ver Como é que vai ser Essa próxima campanha aí Porque a grande mídia Está sem saber Onde pisar até agora Quero ver se vai ser Se sair para prefeito Vai ser legal Pelo menos eu já vou ter Um podcast Porque também já conversei Com o deputado Que virou prefeito Olha que moral Se você procurar Minha última campanha De prefeito Você vai dar muita risada Porque a gente fez Uma coisa muito diferente Completamente fora do padrão Completamente fora do padrão Aí sim Aí sim Uma fotografia diferente Uma pegada diferente Mas tem no YouTube? Tem né? Tem Ah tem Inclusive porque Muita gente tirou sarro de mim Ah é? Uma coisa Algo que as pessoas Não estavam acostumadas Muito certinho Mas as pessoas As pessoas gostam de consumir Um produto O qual elas conhecem É isso que eu acho Que a internet está mudando Aos poucos E tem que ser Jogo rápido Tem que ser jogo rápido Tem que ser um pouquinho Mais real É Mais humanizado também Não pode ser muito robótico Aquela coisa do terninho Ali no teleprompter Não cola mais não né? Eu espero que não É porque aquilo é sinistro Eu já fiz campanha política A parte de TV Já produzi Ah meu Deus do céu E aí que eu vou pegando Esses bodes Bicho Que era Nossa os caras não sabiam Nem ler Chega uma hora Tem até o Porta dos Fundos Fez uma Aqui no Paraná Eu convido você Que está assistindo a gente A botar as entrevistas Do atual governador Durante a campanha E dos debates Escolher os temas As perguntas Que são geralmente sempre Segurança Só escolher os temas E colocar pra rodar junto Divide a tela E coloca pra rodar junto As respostas do menino Não são respostas São decorebas As mesmas palavras No mesmo ritmo No mesmo tom E no mesmo tempo Sempre Ele não acreditava Num lado que ele estava falando Mas ele Tinha feito uma boa pesquisa Um bom marqueteiro E falava o que você queria ouvir E isso As pessoas gostam disso De se sentir Abraçadas Seguras E é aí que o canalha Vai ver Cara Pra fechar Pra encerrar o papo Uma indicação gastronômica Eu peço isso Pra todo mundo O que você ia comer? Rapaz Comida é comigo mesmo Eu sou Eu sou um gordo Preso Num corpo Que finge ser fit Cara O único Que você me indicaria Que é o Seu fã Cara Tem vários Se você puder falar Se for alguma coisa Que te comprometa Não tem problema Não Imagina Se você vai me comprometer Que os caras falam assim Meu Deus Como esse cara é gordo Cara Vou botar Em dupla Então aqui A galera Pode não ser Só um Doce Bazar doce Sugar factory Onde fica Cada um O bazar fica Na toné A sugar tem Na batel Tem No shopping Barigui Hambúrguer Tem um cara Que veio de fora Mineirinho O cara já começou No doce Tem alma de gordo mesmo Quando o cara Começa Dando indicação De doceria Tem alma de gordo Hambúrguer Hambúrguer Tem um cara Que chegou de fora Um mineirinho Que faz o ralapém E o burger Especialista em delivery Bom cara Pra quem gosta de pimenta Muito bom Jack's factory Também Top Comida tradicional De curtir Mas tem que ir no Madaloso Eu prefiro o velho Do que o novo Madaloso é recorrente É recorrente Tem que ser Tem o Meu Deus Do lado da casa Da minha avó Espagueto Comida italiana Boa Barata Justa Vale muito a pena Filézão lá Tortuga Pra comer filé Indicação Gastronômica Eu vou aqui Ele deu 10 Parou Parou Deu Não Não quero mais Pizzaria Tem Porque é o seguinte No episódio 50 Quando terminar o episódio 50 Eu vou rodar Todas as indicações Então vou botar aqui Que não é comum eu falar Mas é a preferida do meu filho É E que assim Pra ir no dia do casamento Aniversário Mas é muito bom Que é a preferida do Matheus Que é a Fogo Forte Fogo Forte Rascaria Então eu vou Já me quebrou Porque se esses restauradores Não me receber lá com Ah Sai com a minha Experimenta aí De graça Só no rolê dele aqui Já vai um rim Um carro É o que eu te falei Curitiba tem de tudo Tem do barato Tem do caro Puta que Não porque Dez aqui você deu Fudeu Não tem mais Eu tô falando Eu sou gordo Eu botei uma fé Quando você começou A falar de doce Porque o cara Que tem a cara fit Ele começa Não é legal Tomar um café Mas quando começa Já nos doces É porque a alma é Tem que malhar pra caralho Pra manter Tem desesperadamente É então Eu não faço isso Eu sou gordo Só como pra caralho Só que eu vivo de iFood Eu moro sozinho Só como iFood É que é um brigadão Cara Queria ter uma parte 2 aqui Pra gente ter um papo mais solto Descontrário Que você viu que eu sou uma anta Não entendo nada de política Mas você deu uma aula aí Já foi legal Cara Não dei aula nenhuma Pra mim deu Cara Eu sou idiota Pra mim deu Cara Só foi besteira O que eu mais tento Quando a gente fala de política E falaria aqui com você De moto De carro Do que for Porque eu acho que Se você resolveu ser figura pública Aguenta o rojo É um chicote Que engrossa o couro Não dá pra pedir Pra não perguntar Não dá pra escolher assunto Vai Agora Sobre política O que eu tento fazer É só falar em português É a coisa Facilitou né É a coisa Que a gente mais busca fazer É falar política em português Pra as pessoas poderem entender Se a Dona Maria E o seu João Não entendem Você perdeu o seu tempo Eu sou a Dona Maria Eu sou esse cara Que não tem o saco Pra aprender Muitas Minha mãe por exemplo Manja pra caralho Minha mãe passa o dia Na CNN CBN Essa porra aí Que fica rolando o dia inteiro Ao vivo Política É coisa de tudo Ela sabe Tudo que tá rolando Eu falo Cara não tem essa disposição Ela não trabalha né Então tem essa disposição Eu não tenho Eu falo Tá dá uma resumida Como é que tá aí Vai sair vacina mãe Como é que tá Quem tá preso Ela me resume ali De fim de semana Bom Tem Ela tem o que te contar então Hã? Ela tem o que te contar No final de semana Tem A zona que tá o Brasil Velho É não Meu Deus Ela falou Como é que tá Tá uma merda Tá uma putaria Ela tá acompanhando De perto a política Pelo menos alguém filtra Eu pego filtrado Valeu galera Se inscreva aí Não se esquece Já pedi Se inscreve Tem alguma rede social aí Todas Todas Qual que é a tua rede social Arroba Requeão Filho Instagram é TikTok Facebook Requeão Filho Tá até no TikTok Não vai falar Que tu vai dancer no TikTok Entra lá e confere Entra lá e confere Continua aí E tem também a página Daí a parada mais séria Discurso Artigo Projeto Requeão Filho .com.br Fechou galera Até o próximo Pronto